Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre a saga Assassin's Creed O mais novo título da série acaba de ser anunciado pela Ubisoft no seu canal oficial aqui no YouTube Vai se chamar Assassin's Creed Valhalla A mitologia nórdica está confirmada e o jogo provavelmente vai tratar das lendas de Ragnar Lothbrok E suas investidas nas terras inglesas e nos reinos anglo-saxões A gente vai bater um papo sobre os rumos da série Assassin's Creed e o que esperar desse novo Assassin's Creed Valhalla Então se inscreve no canal, se você não é inscrito, esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição Terabyte Shop para você comprar um super computador para poder rodar Assassin's Creed Valhalla em 1080p e 30 quadros E também a GVG Mall para você fugir da craqueagem Me segue lá na Twitch, arroba loucobaltar para acompanhar as lives do canal E vamos lá para o vídeo O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir Fuge da craqueagem e compre de a sua licença o Windows original ao site da GVG Mall Links na descrição Então vamos lá pessoal, hoje através de um trailer incrível, estarrecedor, que muitas vezes eu acabei confundindo se eram pessoas reais ou se era apenas uma CG A Ubisoft decidiu mostrar para o mundo o novo Assassin's Creed Valhalla O que eu achei engraçado foi que o trailer pareceu muito o seriado Vikings Se você não assiste o seriado Vikings, eu recomendo que você assista Porque é realmente muito bom E a gente viu no próprio trailer uma figura histórica que seria o King Alfred Vimos a cidade de Katagat, onde vivia, supostamente vivia Ragnar Lothbrok e os seus filhos E a gente viu uma figura meio sombria ali, que me pareceu ser o próprio Ragnar É difícil quando a gente fala dos povos Vikings você dissociar eles de Ragnar e dos seus filhos Ragnar foi uma lenda, não se sabe se ele existiu realmente Mas os seus filhos supostamente foram grandes guerreiros, não se sabe se são filhos de Ragnar realmente Mas eles fazem parte da história dos Vikings e então provavelmente são figuras que a gente vai ver no jogo Talvez tenham aparecido ali algumas, mas a gente não sabe quem são Que seria o Bjorn, Aronside, o Ivar, The Boneless, o Ziggur de Olho de Cobra, o Vitzek e o Guba Esses seriam os filhos do Ragnar e provavelmente estarão inseridos no jogo A gente tem que saber o que a Ubi vai fazer para que não fique muito parecido com o seriado No trailer parece que vai ser... aparece o King Alfred pedindo para que os Vikings sejam retirados Que os povos nórdicos sejam retirados da Inglaterra, no caso provavelmente do reino de Wessex Um reino anglo-saxão, porque o Ragnar na época ou os filhos dele teriam conseguido um tratado com o rei anterior Com o Echbert que não foi concluído, não foi... eles acabaram sendo enganados De conseguir algumas terras em troca de pais E no caso, no seriado, quem dá essas terras para eles é o King Alfred E aí no caso, no jogo parece que vai ser um pouco mais à frente Que as coisas não estão andando bem e ele pede para que eles sejam retirados É claro que o seriado muitas vezes não condiz com a realidade Mas ficou meio claro que vai ser isso aí que a gente vai ver no jogo As investidas dos povos nórdicos, no caso, provavelmente ali do Ragnar A gente vai ser um personagem que vai estar no meio daquilo ali Contra os povos ingleses, os anglo-saxões nas terras da Inglaterra A gente não sabe se o jogo vai ser mais focado na mitologia ou na história real Dos povos nórdicos, norogueses, dinamarqueses, pessoal da Escandinávia Ou se vai ser uma parada mais focada na mitologia Porque também é uma coisa difícil de você dissociar Porque eram povos muito religiosos Inclusive eles travaram várias batalhas religiosas com os ingleses E tudo isso é tratado no seriado Os últimos Assassin's Creed foram muito mais baseados em mitologia Do que na história real Embora a gente tivesse muitos personagens reais dentro do jogo Eu acho que a Ubi pode ser que ela consiga acertar a mão Com esse novo Assassin's Creed Porém, em relação à história Eu acho que o Assassin's Creed nunca teve muito problema As histórias sempre foram legais Tirando o último, o Odyssey Porque o Assassin's Creed Odyssey Na minha opinião, ele não era nem pra ter existido Eu acho que os caras tinham tudo quase pronto ali Do Origins E decidiram criar um novo jogo Tanto que o jogo, sei lá Na minha opinião, é um jogo quase genérico Os personagens são bem genéricos E embora seja um jogo muito grande A gente vê uma quantidade gigante de missões repetidas Você fica dando o cavalinho de pau Com um barco e também entregando carta E matando NPCs que participam de uma seita ali Durante, sei lá, 300 NPCs Realmente é uma parada muito chata E eu não sei como é que eles vão fazer Pra botar a missão de escrever carta Porque esses povos não tinham escrita na época Então, caralho, finalmente não vai ter missão De entregar carta no Assassin's Creed Valhalla O que já transforma O que já deixa o jogo melhor Do que o Assassin's Creed Odyssey Infelizmente Infelizmente os barcos estarão presentes Porque os povos vikings Tem aqueles barcos característicos E era justamente com eles Que eles se locomoviam até as terras do Anglo-Saxon Pra poder saquear os monastérios E assassinar as pessoas E roubar, pilhar Então, provavelmente a gente vai ter Os malditos barcos do Assassin's Creed Que, caralho, vem estragando a série Sei lá, desde o Assassin's Creed 3, né? E eles não tinham Teve um, se eu não me engano, era o 4 O Black Flag, alguma coisa assim Que você já começava dentro do barco Então, caralho Porra, tu tinha que ser insistente ali Pra falar assim Caralho, não, eu vou passar nessa parte Eu vou passar nessa parte Pra eu poder ver o game, cara Porque eles faziam de tudo ali Pra você desistir no início Aí você empina o barco Igual o cavalo Pô, dá cavalo de pau O barco passa a marcha Aí o caralho Meu Deus do céu É uma desgraça esses barcos Do Assassin's Creed Mas o jogo tem coisas boas O jogo tem coisas boas Principalmente O Assassin's Creed e Unity O Assassin's Creed e Unity Pra mim foi um dos jogos Que mais revolucionou Em questão de ambientação e imersão Até hoje eu não voltei a ver novamente Nada parecido nos jogos Uma retratação incrível Do que provavelmente foi aquela época Da Revolução Francesa Onde você conseguia andar pela cidade E ver um número de NPCs imensos Lugares históricos Você via a parte pobre das cidades E tal Personagens também históricos Que estão presentes em toda a série Então aquilo ali era realmente sensacional Porém a Ubisoft foi muito criticada Pelo peso do jogo O jogo precisava de processadores muito potentes Tanto que rodava muito mal nos consoles Rodava muito mal no início Nos PCs também E no próximo jogo Assassin's Creed Sindicatos do Lula Sindicatos do Lula Livre Eles acabaram limitando muito A quantidade de NPCs O jogo se passava na época Da Revolução Industrial E ficou uma cidade imensa E vazia Sem vida A gente só tinha três tipos de inimigos Diferentes Que era uma mulher Um careca E um outro cara lá De roupinha Todos os três de roupinha Vermelha E realmente era muito ruim Dizem que aquela DLC do Jack Estripador É sensacional Mas eu não tive oportunidade de jogar Até queria jogar Então Assassin's Creed O Syndicate Ele ficou meio Ofuscado ali Porque eu realmente Eu esperava muito dele E não tive Não tive Aí bastante tempo depois Quatro anos depois Do lançamento do Assassin's Creed Unity A UB veio com o Origin Com uma proposta nova De um jogo Uma mistura de RPG Com uma ação E baseado na mitologia egípcia O que seria sensacional Porém Quatro anos depois do lançamento Do Unity Eu esperava Que viesse a evolução Porque a gente teve O Unity Pouco tempo depois A gente teve o Syndicate Então Eles corrigiram ali O que deu errado E lançaram um jogo Basicamente igual Só que muito mais leve E depois No Ores Eu esperava Que realmente viesse A evolução em cima Do Unity Eu pensei assim Porra O povo egípcio Uma porrada de gente Que nem a gente vê lá No filme Do Príncipe do Egito Os caras construindo A pirâmide e tal Mas não Não As cidades são totalmente Vazias Vazias Sem NPC Parece que ninguém mora ali Eu não sei como é Que os caras conseguiram Construir aquelas pirâmides Que tem no jogo Com tão pouca gente Eu não sei se aquilo lá Foi depois das pragas Também que soltaram Lá no Egito Mas Embora o jogo Seja interessante O Assassin's Creed Oranges Eu esperava Uma evolução Do Unity E não foi o que veio Os caras reformularam Ali E preferiram Acertar Talvez com muito medo De errar Deixaram o jogo Que já é um jogo pesado Então imagina Se os caras Botassem Tudo aquilo Que eu estou pedindo E depois veio O Assassin's Creed Odyssey Que caralho Não devia nem ter existido Aquilo ali é muito ruim Um jogo Semi-genérico Que você fica Entregando carta Procurando personagem Para matar E caralho Dando infinito Você vai lá fazer um stealth No Assassin's Creed Odyssey Aí tu tá lá Caralho Esconde não Aí tu pega lá O teu arco e flecha De fogo E porra Dá-lhe um tiro Na cabeça do boneco Com a flecha E pula um dano 170 mil de dano Aí tu Porra Caralho Conforme tu vai ficando Mais forte Os inimigos vão ficando Mais fortes também E caralho É um porre É um dos jogos Mais chatos Que eu joguei Eu joguei Cerca de 20 horas Do jogo E teve uma hora Que eu perguntei Porra Por que eu tô jogando Essa merda O que eu tô fazendo aqui Entregando carta Dando cavalo de pau Com barco E atrás de 350 NPC Que fazem parte De uma seita Que vão me dar Uma armadura melhor Igual Com a skin igual Marca um numerozinho Ali de dano De proteção Maior Então Realmente É muito ruim Eu espero Que a Ubi Acerte a mão E ela Entenda o que Ela quer entregar Para as pessoas Se é um jogo De RPG Ou se é um jogo De ação Um jogo Stealth Porque ficar no meio Do caminho Não funcionou Não funcionou O Assassin's Creed Sempre foi um jogo Que teve um combate Complicado E uma jogabilidade Complicada No Origins Eles quase Conseguiram acertar A jogabilidade No Odyssey O combate Ainda continua Ruim O combate Ficou ali Melhorou Ao longo do tempo Mas ainda é No estilo Witcher Só que ele Não consegue Ser um jogo Como o Witcher Porque Embora tenha Muito mais coisa Para você fazer No mundo Do Assassin's Creed É um jogo Chato É um jogo Chato É mal feito Outra vez Eu vi um vídeo Lá do Max MRM Ele Pô Achei um Um Vulcão Enorme Pô O cara entrou No vulcão Meu Deus do céu Caralho O boneco Anda por cima Da lava O boneco Pega fogo Caralho É tudo no foda-se O boneco flutua Cara É complicado É complicado Agora O Origins Ele tinha coisas Muito boas Ali Que eu espero Que sejam aproveitadas Nesse novo jogo O que eu acho Que a Ubi Poderia fazer É simplesmente Tirar esses elementos De RPG De level De dano Um jogo Que faz muito bem Isso é o Zelda Você não tem level As armas não tem level As armaduras não tem level Você não tem level E isso funciona muito bem Porque é muito ruim Você Pô Ter elementos de stealth No jogo Que você não pode usar Praticamente Você vai atacar um bicho lá E você tem que Ah não Pra você matar esse bicho Você tem que ter level Não sei o que Por mais que você pegue o cara Por trás E o cara Enfia uma faca na cabeça dele Ou dê uma flechada Na cabeça dele Então São coisas que eu tiraria São coisas que eu tiraria Porque não adianta você Encher o jogo De minigames De missões secundárias Porque você tinha que ficar Cuidando do barquinho No Odyssey Cuidava do barquinho Tinha que pegar Caçar a lenha Matar leãozinho Pra pegar A juba do leão Pra fazer não sei o que lá No barquinho Tudo aquilo ali Era muito chato Era muito chato E missões secundárias Bobas e tal Então o jogo ficava Extremamente grande Porém Vazio Sem graça Sem graça O Witcher Era um jogo Muito grande E que não ficou Sem graça Em momento nenhum Tanto que eu joguei Duas DLCs Do Witcher Seguido ali E ele não ficou Chato Em momento nenhum Agora o Assassin's Creed É chato pra caralho Ficou chato pra caralho Principalmente Esse Odyssey Que é uma merda Com aqueles personagens Merda E sem graça Que tem no jogo Agora a Ubi Tem tudo pra acertar Tem tudo pra acertar Eu acho que Se eles mudarem Alguns aspectos Se eles decidirem O que eles realmente Querem fazer Do jogo Eu acho que tem Muita coisa Maneira Que pode ser trazida Eu não vejo Tanta necessidade De um mundo Aberto Real Como é No caso Do Origins E do Odyssey Eu já vi Uma coisa Que me deixou com medo Não Você vai Você vai criar O seu acampamento Provavelmente Os acampamentos Lá Nos reinos Anglo-Saxões Nas terras Que eles ganharam Mas se você Ficar nessa porra De cuidar Também Caralho Eu não sei O que vai acontecer Cara Eu não sei O que vai acontecer Então Eu Espero que seja Um bom jogo Eu espero que tenha Uma evolução gráfica Eu quero muito ver Aqueles personagens Aqueles bonecos Aquele design Aquela movimentação Do For Honor No Assassin's Creed No Origins A gente até tem Umas movimentações Diferentes Bem mais interessantes Do que o Odyssey O Odyssey foi um jogo Genérico ali Que os caras falavam Você até tem essa porra pronta Aqui Faz um jogo Dessa merda Desse lixo Desses códigos Lixo Que sobrou Faz um jogo Dessa merda E nego fez Para ganhar dinheiro Ou seja Agora Pode ser que a gente Veja Seis anos depois A evolução Lá Do Assassin's Creed E Unity E se isso Vier Realmente Talvez com uma modelagem Diferente lá Do For Honor Com um combate Reformulado Sem essa porra De caralho Dá-lhe uma porrada No bicho 250 mil De dano E fica pulando Aqueles números Sem isso A Ubi tem tudo Para fazer um grande jogo Tem tudo Para fazer um grande jogo Vamos ver A Ubi Que já não acerta a mão Já Nos seus jogos Há bastante tempo Talvez o último Tenha sido realmente O Assassin's Creed Origins E a gente fica Na esperança Que seja Um bom jogo Eu não quero que seja Leve não Eu quero que seja O mais pesado possível E bonito Bonito Igual era O Assassin's Creed Unity Que eu quero usar O poder da RTX E que venha o Rei 3 também Porque está foda No PC Então pessoal É isso aí O que vocês esperam Desse Assassin's Creed Valhalla O que vocês estão achando Quem vocês acham Que vai ser O personagem principal Já tem um nome lá Aivor 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 Alguma coisa assim Mas Como vocês acham Que vai ser O jogo O que vocês estão esperando Ou vocês acham Que vai ser mais Um Assassin's Creed Bosta Que ninguém vai querer jogar Coloca aí Nos comentários Segue lá na Twitch Arroba louco baltar Tamo junto E até a Próxima E até a próxima E até a próxima